Música 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 Oi Eka Paperos, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje a gente vai reagir ao comeback barra debut do bambam do GOT7, então vamos lá pro vídeo que é Ribbon, o nome da música Então vamos lá! 1, 2, 3 e... Play Nossa ele tá lindo o patinado gente Nossa gente É a vibe dele mesmo Sei lá, a gente que é fã, a gente sente que a música é a vibe do artista sabe? Nossa, olha a música Jami Música 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 Gente, eu já gostei E não tá totalmente patinado o cabelo dele Tá com umas luzes coloridas Música Música A mesma roupa que o Temminho usou Um, dois, um, dois, um, dois, três Música Música Eu gostei, eu gostei Música É um refrão bem alegre Música Eu só não gostei dessa Dessa roupa, a combinação Acho que não combinou Nossa, mas eu amei A música bem alegre Música 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 Nossa, ele tá lindo Música 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 É uma música rap De rap Bem leve Mas é Música 1, 2, 3 Música Nossa, eu amei, gente Uma vibe muito levezinha Bem good vibes Música 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 Chegamos pra cá O MV tá bonito E os looks Esse é meu look preferido Música Música Ele dança muito, né Música 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 Nossa gente, tá muito bonito A música é muito gostosa Literalmente é assim a música Dá vontade de ficar assim a música toda A música é muito vibes Pelo que eu entendi, ele tá dentro de uma caixa de presente É isso? Ele é o nosso presente? Rebound Eu amei Eu amei esse comeback barra debut dele, gente Perfeita, como eu falei A música é muito vibes, é bem gostosa de ouvir Já tô ansioso pra ouvir o mini álbum, né? Que deve ser no mesmo estilo Eu tô bem ansioso Mas foi esse vídeo de hoje Ele não me decepcionou Glória a Deus Eu tava com medo dele me decepcionar Mas não foi dessa vez que ele me decepcionou Ele nunca me decepcionou, né? Na real É, mas foi esse o vídeo de hoje Não esqueça de se inscrever, deixar o seu like Me siga nas redes sociais que aparecem aqui na tela E também tá no link na descrição Beijão, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho